Oi gente, hoje tem book haul do mês de junho e ele vai ser bem rapidinho porque eu controlei o meu ser consumidor esse mês e comprei pouca coisa. Os livros de parceria não chegaram, mas em compensação eu recebi presentes. Então se você está ansioso para ver os novos livros da minha estante, já curtam o vídeo e também se inscrevam aqui no canal se você é novo por aqui. Me sigam nas redes sociais também porque às vezes eu mostro lá no Instagram quando os livros chegam, eu faço unboxing de vez em quando. Vou começar primeiro com os livros que vieram na caixa do Clube Scooby porque eu sou assinante e na caixa normalmente vem dois livros. E eram dois livros desconhecidos para mim, então vai ser uma grande surpresa quando eu ler eles. Um deles é o Farol e a Libélula. Primeiramente o título e a capa chamam muito a atenção, não é mesmo? E eu dei uma olhada assim na sinopse e parece que é uma história que vai ser emocionante, que vai falar ali sobre laços familiares. Então tem tudo para eu gostar muito desse livro. E o outro é um lançamento da editora HarperCollins, As Agentes Secretas de Paris. Esse livro aqui é baseado em histórias reais da Segunda Guerra. E nós temos mulheres como protagonistas, mulheres agentes secretas, então isso também me chamou muita atenção. Eu gostei muito de ter recebido esses dois livros. E daí então as minhas compras foram dois livros de uma promoção de livros do Stephen King. E eu comprei o último turno, que é o terceiro livro da trilogia do Bill Hodges, que é onde o primeiro livro é Mr. Mercedes. Eu ia comprar o segundo livro também, só que ele está em falta, não tem estoque em nenhum lugar. Então eu estou lendo ele no momento em e-book, mas aí eu já aproveitei e comprei o terceiro, como estava na promoção. E eu comprei um livro que eu já tinha lido, que é O Iluminado, nessa edição maravilhosa da Biblioteca King, da Suma de Letras. Eu tinha pegado esse livro emprestado da Biblioteca da Universidade quando eu li. E eu achei maravilhosa a edição dele, então por isso que eu queria muito comprar. E eu gostei muito do livro também, então era indispensável eu ter ele aqui. E gente, a capa dura, tem uma textura assim diferente aqui também. E por dentro está muito bem trabalhado, ele tem uma boa diagramação, bem espaçada. E as divisórias nesse livro formam a palavra Headroom, que se você lê o livro, você sabe o que ela significa. E gente, é linda, linda essa edição, eu amei demais e eu quero ter outros livros dessa coleção da Biblioteca King. Mas por enquanto eu só li esse. E daí eu falei pra vocês que eu recebi presentes, eu recebi dois livros de dois inscritos aqui do canal. O primeiro foi A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata, que eu recebi do Gustavo. Ele faz parte do clube de membros aqui do canal também. E ele tinha me avisado que ia me enviar um livro e eu gostei muito da escolha dele, porque eu assisti esse filme na Netflix. E eu achei um amorzinho esse filme e daí eu descobri que tinha um livro. Eu precisava muito ler o livro, então ele era um grande desejado. E eu acho que vai ser uma leitura muito gostosa, então muito obrigada mesmo pelo presente. E gente, a Kawana, que aliás ela tem um canal aqui no YouTube, eu vou deixar o canal dela pra vocês conhecerem ela. Ela me enviou um livro no momento certo, no momento perfeito, que é Daisy Jones e The Six, gente. Não sei se vocês acompanharam, mas vocês vão ver aí nos próximos vídeos que eu li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E eu gostei muito, muito do livro. Vocês vão ver aí no vlog de leitura da Maratona o quanto eu gostei muito desse livro. E daí, logo que eu terminei, no outro dia, eu fui buscá-la na caixa postal e tinha esse livro também da mesma autora. E que falam muito bem também. A Kawana falou que foi o melhor livro do ano, que ela leu um dos melhores da vida dela, se duvidar. Então eu tô muito animada pra ler esse livro, muito obrigada, Kawana. E daí eu escolhi esse livro pra ler com o pessoal do clube de membros aqui do canal. Todo mês eu vou fazer uma leitura conjunta com o pessoal. Então se você tem interesse em ser membro aqui do canal, é só você clicar no botão Seja Membro. Que você vai ver os benefícios que você vai ter. E daí eu faço essa leitura conjunta. Que esse mês vai ser esse livro. Então é muito legal pra eu me aproximar mais de vocês. E vocês acabam contribuindo com o canal de uma forma muito significativa. E é isso meu book haul. Eu falei que ia ser bem rapidinho. Pro mês que vem vai ter mais coisa. Porque eu fiz algo que vocês vão descobrir aí nos próximos vídeos. Eu fiz uma compra diferenciada. Então ative o sininho pra vocês não perderem a notificação dos próximos vídeos. E me conte nos comentários se você gostou das minhas novas aquisições. E qual desses livros você quer muito saber a minha opinião. Não se esqueçam de usar os links do canal se você for comprar algum desses livros. Ou qualquer outra coisa lá no site da Amazon. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!